Início de uma nova semana, 13 de setembro, hoje é segunda-feira e como tínhamos falado ontem na nossa live, hoje tivemos aqui assim um dia que, pelo menos nos índices maioritariamente europeus, foram um pouco ao contrário, mas mantém-se válido tudo aquilo que falámos na live, estejam atentos. Portanto, C20 hoje teve aqui um movimento bastante bom, não haja dúvidas nenhumas, subida de 1.79, voltamos para os 5.400 pontos, BCP fechou acima dos 13 cêntimos, o que é muito bom, uma subida de 4%, honestamente eu não estava à espera que, quer dizer, eu estava à espera no BCP, porque estávamos no canal que houvesse, de certa forma, um bounce não tão positivo, CTTs também subiu 2%, EDP renováveis subiu 2,37%, GALP foi a que menos subiu, 1.85, olhando aqui para nós, 0.5% de subida, ela está um pouco beris, ainda chegou aos 3.46, vamos ver como é que ela reage no futuro, a Sonai fechou nos 0.89 a subir 1% e a Navigator não se mexeu, ao contrário da Altri que subiu 1.73. Olhando neste momento para o Standard & Poor's, aquilo que nós, deixem-me só fazer aqui um refresh, só para termos a certeza, o que nós podemos ver é que a energia a dominar, literalmente, não haja dúvidas, é, digamos, o setor que está a reagir bem aqui ao petróleo, hoje estão a reagir como deve ser, olhando também para as finanças, também está bastante bom, aliás, se nós viermos aqui aos setores, vemos que os únicos dois setores que estão assim um pouco negativos, ou três, é os consumos cíclicos, a tecnologia e a saúde, tudo o resto está a dominar principalmente a energia e as finanças. A nossa checklist, aqui no Market, a nossa checklist, como nós podemos ver, esta NEP que faz parte dos utilities está a cair 2%, Solar e subiu 2.86, Vestas quase 4%, é uma subida fantástica, a First Solar também a subir 4% e a Plug Power neste momento a subir 0.7, ou seja, isto é o representativo das energias renováveis. Já as petrolíferas, não há muito a dizer, não é? Tudo a subir mais de 2%, a Repsol subiu 3,5%, bastante bom, a Petrobras, como é aquela que normalmente mais cai, também é a que mais sobe, 4%, e depois olhamos para as americanas e a BP e está tudo acima dos 2%, bastante estável. Onde abriram foi onde fecharam, isto não é aquela coisa de nós dizemos, ah, se tivesses entrado logo na abertura ganhavas 2%, não. Onde abriram elas não estão muito longe. Olhando para a banca, apesar de alguma volatilidade, também está extremamente positiva, a subir 1% em média, e olhando aqui o Santander também subiu 2%. Aparentemente, quer dizer, temos a Galpa ao contrário da Repsol e o BCP também um pouco ao contrário, no sentido em que o BCP tem subido mais. Não se esqueçam, amanhã, isto é aquilo que a gente chama de dia D, não é? 13 e 30. Olhar para a inflação é isto que vai fazer mover o mercado. Nada mais. É só isto. Tenham isso em mente porque as pessoas podem achar que é tudo uma questão de opinião. Não é bem assim. Olhando aqui para o PC20, a vela é fantástica, não é? Nós fizemos algo que eu não estava à espera, que foi gap up. Eu estava à espera de um gap down e depois um movimento para cima, mas fechámos acima da moving average a 13 períodos. Isto eu não estava à espera. Completamente fora de coagitação para mim. Temos aqui uma ligeira gap, também nada de especial, mas um movimento muito bom. Olhando para o Ibex, apesar de tudo inside bar, fizemos um gap up também, não chegámos às moving average. O CAC também fez inside bar, esteve mais positivo, voltou cá para baixo. É o tal alerta que nós sempre temos e aquilo que se comportou, de certa forma, quer dizer, todos eles estiveram em linha. Gap up, veio cá abaixo, fechou a gap, volta lá para cima. Mas olhamos, e é isso que, pelo menos eu uso como referência, e é o Standard Impulse. Abriu positivo, ou seja, fez um gap up, quando aquilo que eu queria era um gap down. Para quê? Para fechámos a gap? E o que é que ele fez? Nós podemos ver aqui assim uma hora, só para vocês terem uma ideia mais precisa, na própria hora, em que ela abriu, ou seja, às nove e meia, isto é do dia anterior, ela abre, sobe, e a partir daí começa a afundar, e a cair. Enfim, está tudo na expectativa do dia da manhã. Isto não quer dizer que não hajam umas que estejam positivas, outras que estejam bastante negativas, isso é um facto, mas, de certa forma, virou o disco, literalmente. Eu costumo dizer, acompanhem os futuros, mas usem aquele grão de sal, não é? Eu creio que, vamos ver aqui no Discord, vamos ver aqui no Discord, eu partilhei ontem que abriu positivo, ou seja, mais ou menos à meia-noite estava tudo ligeiramente positivo, já a começar a subir, de manhã às 8h56, já estavam todos a bater na Moving Everest, ou seja, nós estávamos a ficar aqui assim, ok, será que isto é real? porque não se esqueçam que é pouco volume e eles manipulam tudo. Mesmo aqui, isto já é outra hora, já é uma hora e meia depois, temos aqui então o Nasdaq Futuros entre as duas Moving Average e o Standard, não, espera aí, este aqui é o Russell e este aqui é o Nasdaq. ou seja, abriu tudo nas resistências e o grande problema de abrir nas resistências é isto mesmo, é que não há força, vem por aí abaixo, ainda tem a dor, resistência, volta por aí abaixo. Estamos a fazer uma Doge e neste momento estamos a fazer outra Doge e ainda falta um quarto de hora, mas lá está, está tudo na expectativa do dia de amanhã, enfim, estejam atentos, é só isso que eu digo, protejam-se, porque é nestas alturas que nós fazemos gestão de portfólios. Olhando para, vi que se pouca interessa, porque ela também está basicamente na expectativa do dia de amanhã e agora não está a carregar aqui os, ah, porque eu mudei de VIX, esta até é tal que tem os futuros, pois foi, peço desculpa, 23 é um valor de referência, agora mete-se aqui, nós só precisamos de valores de referência, de certa forma. Vamos estar atentos e vamos ver, para já a VIX não está a fazer nada, taxa de tesoura 10 anos está a cair, 1,5%, o petróleo está a subir, nós já tínhamos conversado sobre isto, vou estar aqui há um dia, já tínhamos conversado, as pessoas vão dizer, ah, o petróleo está a cair, o petróleo está a lateralizar e o mais certo é depois decidir o que é que vai fazer e a decisão, pelo menos toda a gente aponta para isso, é vir cá para cima. Bateu aqui na Fibonacci, está a corrigir um bocadinho, mas pela movimentação das petrolíferas, eu creio que o petróleo é para subir. O dólar está estável, a Bitcoin, hoje teve aqui um, e agora posso vos mostrar, porque saiu uma notícia que é falsa, que toda a mídia, toda, literalmente, Bloomberg, e depois nem sei se eles a pagaram ou não, mas houve alguém que criou uma conta da Litecoin, ou lá o que era, empresarial, tinha uma semana, e de certa forma disseram que, ou seja, eu não sei se criar só da Litecoin, quanto também da Amazon, que a Amazon ia passar a aceitar essa moeda, o que aconteceu, as criptos, todas elas romperam, e estamos a falar de uma subida, estamos a 5 minutos, não se esqueçam, estamos a falar de uma subida de 4, 5, 6%, muito rápida, e assim que começaram a verificar que a notícia era falsa, vejam a queda, e agora volta a estabilizar onde estava, para já, eu volto a dizer, isto não é bom para a Bitcoin, mas também não é assim tão grave, em todo caso, Bitcoin está a lateralizar a qualquer momento, ou rompe para cima, ou afunda, e está praticamente no mesmo aspecto, enfim, está a martelar aqui entre duas, setor financeiro, estamos abaixo da moving average de 13 períodos, por isso é que eu digo, amanhã é que é o dia F, é o dia da inflação, ou dia I, a energia é que mais sobe, e por isso é que eu fico assim, caramba, Galp, ainda tens a história de dividendo, mas a energia está a bater aqui numa resistência, e depois temos o setor da tecnologia, que está igual como a Standard & Poor's, fez um gap up, e depois vem por aí abaixo. Green Vault, 2% de subida, martelo, eu teria algum cuidado, enfim, já falámos sobre isto, já conversámos, de facto, pelo menos, abriu, fechou a gap, e voltou cá para cima, isto para mim é bom, mas já falámos sobre o tema, temos aqui uma gap, dia 20, creio, não é, que é a entrada, pelo menos estejam atentos a essa data, e não sejam, digamos, como é que eu ia dizer, avarentos, quem sabe, quem acompanha o canal, sabe que eu, por exemplo, ontem, só para vocês terem uma ideia, ontem eu saí da American Airlines, ontem não, na sexta-feira, parte da American Airlines, saí da Tesla, e saí da Palantir, a única, que está acima do valor que eu saí, é esta, é a American Airlines, é a única, mas ele está a fazer aqui um martelo, que até é uma boa vela, mas está a fazer aqui um martelo, quer dizer que, se amanhã a inflação bater ok, isto arranca, e ele volta a entrar, mas esta foi a única, porque eu vendi próximo dos 19, 18, 90, algo assim, é mais ou menos, ou 19, algo assim, esta foi a única que realmente não seguiu o guião, vocês olham para a Tesla, se eu quisesse, podia entrar na Tesla nos 708, ou até mesmo aqui quando rompeu os 715, se quisesse, preferi fazer o quê? Vender Tesla, e entro quando tivermos uma ideia clara do que é que vou fazer, para já, Tesla está bem, a própria vela está a ser uma boa recuperação, a Palantir, exatamente a mesma coisa, saí nos 26, 28, foi isso, ela já veio aqui aos 25, que eu já vos tinha dito, é onde ela vem naturalmente, não quis reforçar, porquê? porque amanhã é o dia da inflação, e se a inflação, não vale a pena estar a entrar para depois, já fiquei 2% positivo, já estou negativo outra vez, estejam com muita atenção, façam gestão, eu aconselho sempre, honestamente, eu aconselho sempre, não estou a dizer para venderem, estou a dizer para fazerem a vossa gestão, o movimento é fantástico, fizemos um martelo, aquilo que chamam o Hangman, por causa da sequência de subida, dia 20, creio que é a entrada então no PC20, buy the rumor, sell the news, tenham muita atenção, para já, romper aqui, vir a romper a Fibonacci, 621, e vir em direção aos 649, ou a começar a perder força, vir aos 55, mais ou menos nesta zona, temos uma forte concentração nos 585, 575, e depois potencialmente preencher a gap e depois estabilizar, porque vai encontrar a moving average a 13 períodos, EDP renováveis, gap up, aí foi ela, neste momento, e se nós formos ver a uma hora, isto vai acontecer com todas, temos aqui uma gap para preencher, fez uma bear flag, corrigiu a bear flag no final do dia, tudo bem, nada contra, estamos ligeiramente abaixo da moving average a 13 períodos, também não tem assim nada de grave, não havendo o dia da manhã, nós dizemos assim, ok, ela está bullish, está com vontade de subir, pelo menos era isso que eu diria, mas sabendo aquilo que eu sei, sabendo que amanhã os dados de inflação podem vir a isto tudo ao contrário, tenham cuidado, o suporte continua aqui nos 21, 60, 21, 70, caso seja para voltar cá para cima, romper aqui os 22,86 em direcção aos 23,40, vamos ter aqui uma zona de concentração nos 23, salvo erro, agora, mais ou menos aqui nos 23,80 e depois temos aqui os 23, que é esta zona toda aqui que vai servir de resistência e depois rompendo aqui os 23,40 ela fica completamente bullish, sem dúvida. EDP EDP não é uma que nós façamos a análise todos os dias, mas lá está exatamente a mesma situação, estão todas a subir, estão dos utilities, fez aqui na zona de breakout, já nem devo considerar esta zona de breakout, tenho que subir isto um pouco mais, não é? Mas está tudo preparado, amanhã, se o dia for bullish, isto rompe, vai ser tipo o dia de hoje, não tenho a menor dúvida, Galp, o nosso canal continua a ser respeitado, isso, por um lado, é bom, por um lado, eu fico sempre assim, caramba, mas porquê que ela não sobe? Vejam, não é uma questão de falta de espaço, até atingir a Moving Average, ainda tinha espaço, houvesse aqui uma rejeição e ela depois fechasse, exatamente no mesmo sítio, eu dizia, sem problema, normal, agora eu fico sempre assim, caramba, mas porquê? então o mercado está completamente bullish, a Repsol arrancou, é concorrente aqui do lado, rompeu o Moving Average, está acima da de 50, não chegou a testar a de 100, certo, mas vejam este movimento, agora chegamos, olhamos, oh, Galp, enfim, o volume aumentou, o que é positivo, isto é uma das discussões discussões que vocês podem deixar no comentário, é uma das discussões que nós temos tido aqui no Discord, quando é que há o registro do dividendo, olhando para a declaração que estava no site da Galp, eles dizem que o pagamento é dia 16, ou seja, o preço da ação vai ser refletido no dia 16, e depois diz que a partir do dia 14, inclusive, as ações são transacionadas sem conferir em direito ao dividendo, e que a data do registro, ou seja, de ter direito, é no dia 15. Por norma, aquilo que acontece é a data do registro coincide com a véspera da queda, que é a data de pagamento, e aquilo que é muito comum e tem havido muitas confusões, é que a malta compra, por exemplo, eu já me aconteceu na BP de transacionar no dia 15, que era a data de registro, transacionar, comprar e vender, sair, e ainda recebi uma parte do dividendo, mas eu não deveria ter direito, quem deveria ter direito ao dividendo total é quem fica com ela e pode ir a seguir. No entanto, olhando até mesmo para o TradingView, o TradingView também me tira a razão, porque diz que é dia 14. e se nós formos ver aqui, eu posso-vos mostrar, vocês veem que este dia foi o dia que houve o registro de dividendo, por isso é que caiu daqui para aqui. honestamente, eu já não sei, tem havido muita confusão, até já eu estou confuso, o Luís diz que, está aqui ele a dizer que, foi o Nuno ou foi o Luís? Dia 14, serão transacionar sem conferir direito ao dividendo, por isso, hoje é o último dia com direito ao dividendo, amanhã será feito o desconto. Eu já não digo nada, tenham isso em conta, simplesmente é isso que eu digo, se amanhã for a entrada do dividendo, vamos ter uma queda de 25 cêntimos, logo na abertura, o que quer dizer que 25 cêntimos vai para os 8,11, e depois temos duas hipóteses, ou só, que é o normal, é aquilo que eu espero, porquê? Porque o setor está bullish e vem aqui em direção novamente aos 8,36, basicamente foi aquilo que fez, da última vez que fez o dividendo, que fez um martelo invertido, ou então vai continuar a cair em direção aos, quer dizer, está basicamente nesta resistência, não consegue romper, não consegue entrar dentro do canal ascendente e fica bearish bem cá para baixo. Eu estou a acreditar piamente que ela vai fazer aqui assim, este movimento de ficar para cima. Agora, eu já não sei nada. Eu da Galp, eu estou tão frustrado com a Galp que eu já não sei nada. Vamos passar à próxima, que é a nós. Eu continuo a dizer que, apesar de um movimento ser bom, a nós está bearish. a explicação já vos disse, as correções, para mim, são ABC, ou seja, temos este movimento assim, a rejeição da moving average, depois ela começa a vir para baixo e faz um novo low, e a partir daí nós interessamos-nos por ela. Isto é aquilo que eu penso que vai acontecer no longo prazo. Estava à espera que ela fizesse, não um gap up, mas um gap down, porque ela depois vinha aqui assim e voltava logo lá para cima e o mínimo estava feito. Não foi o que ela fez. Honestamente, foi uma pena nesse aspecto. Agora, estejam atentos. Eu não sei quem é que está dentro. A suporte mais forte está aqui nos 8.37, 8.38, 8.40. Temos aqui resistência, fechou próximo da resistência. CTTs. O movimento dos CTTs continua a ser muito bom. ela mexe bastante durante o dia, abre e nem sei se ela só passou o dia a subir, mas ela tem muita tendência de fazer isto. Ela sobe na primeira hora e depois estabiliza, não é? Tivemos uma boa abertura, bom volume, fez a bull flag, ou seja, cedeu alguma coisinha e depois volta lá para cima. Está na resistência, vamos ver se ela faz aqui uma zona de breakout, que é mais ou menos aqui assim nesta zona, ou seja, está nos 4.74, 4.75, é mesmo a zona de breakout. Tenham isso em atenção. Caso haja força para romper Golden Pocket, caso contrário, ela, tendo em conta que isto seria a zona de breakout, ela volta aqui em direção, pelo menos, a moving average de 50 períodos. BCP. Eu hoje, por acaso, no investing, falei que, quer dizer, o BCP tem que fechar acima dos 3 cêntimos. É importante. Não é imperativo, mas é importante. Porquê? Porque fecha acima das moving average. Era o grande objetivo. Não sei se dá para ver que a uma hora andava a martelar. Andava aqui a martelar esta zona até que conseguiu arrancar e realmente foi e realmente foi fabuloso. Nesta segunda, nesta hora, aqui, a hora de almoço quase não teve grande movimento, mas depois sempre andar. Temos aqui uma ligeira gap. É por isso que eu testei a gapes abaixo. Causa-me uma impressão enorme. Terminámos num martelo invertido. Não, num martelo. o fecho é fantástico. Temos aqui uma forte resistência, por assim dizer. Tenham isso em conta. Continuam a achar e volto a dizer. Até quebrar o canal e pode quebrá-lo e voltar a conquistá-lo rapidamente no dia a seguir. Mas até quebrar o canal nós não temos qualquer tipo de informação de dizer ok, está a beris. Não está. A banca está bastante bullish. Não perguntem porquê honestamente. não sei se há alguma antecipação para a inflação da manhã e amanhã invertem e depois voltam para aqui ou se é para continuar e vêm para ali. Ou seja, é isto que nós temos que ter em conta que já veio aqui acima, já veio aqui acima, já houve uma altura que não foi. Tinha aqui a resistência. Estamos acima dessa resistência. Portanto, eu só digo. Estamos numa altura em que devemos começar a fazer alguma gestão principalmente por causa da questão da inflação nos Estados Unidos. Jerónimo Martins também a fazer uma inversãozinha não foi assim muito forte, meio por cento como ela no dia anterior tinha que ir um por cento e a Sonai também praticamente um por cento mas elas vieram todas para o meu sítio. Resistência e vocês veem por aqui resistência, 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 certo? Estão todas no mesmo ponto é a mesma informação se isto fica bullish elas vêm cá para cima e inicialmente vamos ter uma resistência na moving average e aqui assim nesta zona dos 17,93 depois em direção aqui a este topo já viram de beres já sabem aqui por baixo a Sonai exatamente a mesma história vou apagar isto que faz é mais fácil a Sonai é a mesma coisa passar aqui esta zona da moving average e depois vir em direção aos 0,90 caso contrário vem cá para baixo Altri está mais bullish que Navigator isto para menos para mim parece-me um pouco eu não diria óbvio mas é tipo BCP estamos a fazer um canal temos o Martel boa indicação boa indicação estamos a fazer aqui uma Doge em decisão estamos próximos de uma resistência também é acompanhar porque ela realmente pode vir aqui para cima e depois estarmos à espera de um breakout do canal ou continuar a fazer este movimento assim também não é mal porque ela continua sempre a subir ou então vir em direção ao suporte o suporte mais forte dela sem dúvida que é nesta zona aqui dos 5,40 Navigator eu disse que a Altri está mais bullish mas não quer dizer que a Navigator não esteja bullish uma coisa estar mais outra é menos mas não deixam de estar ambas bullish tanto que o canal ascendente também existe a grande diferença é esta hoje a Navigator não se mexeu muito mas mesma situação resistência está próximo da resistência tem suporte da Moving Average a 13 períodos vir aqui para os 13,18 caso contrário Moving Average e esta zona da defesa isso compensa não se esqueçam acompanhem os índices os futuros me estava tudo no Primarket verde tudo não havia uma ação que estivesse vermelha mas acompanhem estejam atentos não sejam precipitados a entrar eu hoje tive uma vontade tremenda de entrar na Tesla e na Palantir novamente com a mesma quantidade de ações só que eu tenho receio que amanhã realmente o mercado não leve a informação da inflação a bem e que tenhamos um flash o índice o Standard Impulse em si e vocês já veem que ainda está ligeiramente positivo ele está na expectativa não preencha totalmente a gap que temos aqui mas ele está na expectativa como eu já vos disse neste dia não veio a Moving Average a 50 períodos neste veio neste não veio neste veio neste veio neste veio neste veio ou seja temos muito mais vezes as vezes que veio aqui abaixo do que aquelas que não vieram o meu conselho é quem gosta de arriscar para os resultados como se costuma dizer faz uma pequena entrada pronto e se elas caírem a paciência depois vai reforçando quem como eu está com receio é simples nós temos sempre tempo de voltar a entrar é esse o meu conselho bons negócios e até amanhã não se esqueçam deixem um like e partilhem com quem puderem para ajudarem não só o canal a crescer mas também a chegar a mensagem e aprendermos todos uns com os outros não se esqueçam deixem nos comentários o que é que vocês acham da questão do dividendo da Galp não se esqueçam 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 não se esqueçam